O resto deste braço É uma guitarra muito grande Ainda tem o seu espaço Esta beleza é bem Hoje restam-lhe os abraços É jornal e viajamos E ainda moram longe A tantos dias de gelar Coisas que fazem a vida E trabalham dia a dia E como a igreja Esta vida O nosso invento ganhamos Mais cantos E sinto música nos dedos Com a mesma força E cantem Cantem A chuva O sol O vento O mar Se há em movimento O doente Sem parar Cantem A chuva O vento O mar Se há em movimento O doente Sem parar E cantarei Cantarei A chuva O sol O vento O mar Se há em movimento O doente Sem parar E cantarei Cantarei A chuva O sol O vento O mar Se há em movimento O doente Sem parar O deente O O O O O O Obrigado.